Presidente, sendo o mais sucinto na medida do possível aqui, eu gostaria de utilizar o termo de liderança dos democratas para comentar. Hoje nós temos aí a presença do nosso secretário de trabalho e previdência, Rogério Marinho, que vem de maneira muito competente defendendo a reforma previdenciária. Ele trouxe um dado muito interessante. Se fala muito aqui nos corredores e nos plenários desta casa, de que é uma reforma impopular e, portanto, os parlamentares têm que pagar um preço para votar essa reforma. E foi divulgada hoje pesquisa Ibope, mostrando que 59% da população é favorável a reformar e reformular o sistema previdenciário. Ou seja, acabou aquela era, aquele fantasma na época do governo Temer, que eu me lembro, eu defendia a reforma do secretário Marcelo Caetano na época do governo Temer e eu era demonizado, inclusive, por esses que hoje defendem a reforma do presidente Bolsonaro. Foi vendido para o MDB, foi vendido para o presidente Michel Temer, foi vendido para o ministro Henrique Meirelles, etc. Esse terror de defender a reforma previdenciária passou e hoje nós temos 59%, então não tem mais essa desculpa de que vou me desgastar com o meu eleitorado, a população não quer, etc. 60% do eleitorado, arredondando, quer que a gente promova a reforma previdenciária e isso não pode ser mais utilizado como desculpa. E eu acho que a gente precisa trazer mais transparência para o debate e parabenizo também o secretário Rogério Marinho por trazer essa transparência, que pela primeira vez, desde 88, nós já tivemos reformas promovidas por governos do PSDB, do MDB e do PT em relação à Previdência. Só que nunca nós tivemos os dados discriminados com tanta transparência como nos foi concedido agora na Comissão de Finanças e Tributação pelo secretário Paulo Guedes. Pela primeira vez nós temos isso. E é importante a gente ter esses dados, porque se fala muito sobre os direitos, vamos manter os direitos, vamos proteger os direitos. Ninguém aqui é contra você ter o direito, o Estado Democrático de Direito, as previsões constitucionais, o direito à previdência, etc. Isso não é discutido. Todos os parlamentares defendem, o que a gente defende são modelos diferentes. Agora, não adianta só falar em direitos se a gente não fala de onde vai sair o dinheiro para financiar esse direito. Que é o que já aconteceu. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Você tem o parcelamento das aposentadorias, você tem o parcelamento dos salários. O direito continua lá. A Assembleia não mudou absolutamente nada, nós aqui não votamos absolutamente nada. Mas os aposentados não recebem, os professores, os policiais, os bombeiros não recebem, porque não tem dinheiro para pagar. E, de maneira bastante irônica, as primeiras corporações a receber o seu salário e suas aposentadorias são justamente essas que hoje mais se posicionam de maneira ferrenha contra a reforma previdenciária. Então, apesar do salário da aposentadoria do professor, do bombeiro, do policial estarem todas parceladas, os do judiciário não estão. O judiciário entra com uma ação, como entrou no Rio de Janeiro, contingencia o orçamento para pegar a aposentadoria e o salário para si. O legislativo, a mesma coisa. Pega, recebe deputado, o estadual está recebendo certinho. Todo mês na conta, deputado estadual aposentado também. Juiz, promotor, servidor, elite do funcionalismo público, está toda recebendo lá, todo mês não tem problema nenhum. Então, acho que a gente precisa focar e trazer lucidez para o debate para falar que não adianta nada você ter o direito. O direito sem ter o dinheiro, sem estar embasado na realidade, pode até trazer algum prazer quase que sexual para alguns parlamentares que defendem, que são os guerreiros da justiça social. Mas para o pobre, efetivamente, não traz nenhum centavo. E é esse debate baseado na realidade que a gente vai fazer. Porque não é como se todas as manhãs o ministro Paulo Guedes acordasse na sua horta de real, fosse lá, cortasse o dinheiro e passasse para os outros ministérios. Existe uma vida real, um setor produtivo, que financia o funcionamento desse orçamento de todos os três poderes e que nós precisamos ter um debate sério em relação a isso. E algo que foi alertado pelo secretário Rogério Marinho, que é importantíssimo, é que essa é a última oportunidade que o parlamento tem de promover uma reforma previdenciária sem mexer em direito adquirido. E isso às vezes parece, não, peraí, mexer em direito adquirido nunca vai acontecer, não pode, é juridicamente impossível. Juridicamente é impossível. Agora, na prática, Espanha, Portugal, Grécia, diversos países tiveram de fazer. Em Portugal, como dado levantado pelo próprio secretário, 5% da população teve que sair do país para sobreviver na época em que a Corte Constitucional declarou, revogou os direitos adquiridos porque o parlamento não tinha condição política de votar e o primeiro-ministro não tinha condição política de implementar. Então a Corte Constitucional portuguesa revogou os direitos adquiridos, confiscou a aposentadoria, 5% da população teve que sair. Em Portugal, 5% da população, 10 milhões de habitantes, significa 500 mil. No Brasil são 10 milhões de pessoas que a gente está condenando ou a sair do país, e seja lá para qual lugar que essas pessoas, que esses brasileiros vão, se a gente não promover a reforma previdenciária. Então a gente demorou tanto para fazer, que é uma coisa que eu tenho dito de maneira recorrente. Se a gente não fizer agora a crise durante o governo Bolsonaro, se nós não fizermos a reforma previdenciária, vai ser pior do que no governo Dilma, porque o governo Dilma ainda tinha a vantagem de ter mais dinheiro em caixa, de ter mais reserva, de você ainda ter uma regra diferente do Banco Central, em que você poderia utilizar o resultado das operações cambiais e enviar isso para o Tesouro. Não pode mais, inclusive devido a relatório de minha autoria aprovado na CCJ, sancionado pelo presidente nesta semana. Então, no orçamento do segundo semestre, não vai mais poder utilizar esse resultado de operações cambiais do Banco Central. Ou a gente faz agora, ou a gente não vai ter outra oportunidade de fazer sem revogar direito adquirido. E, para finalizar, presidente, agradeço a vossa excelência, sei que a vossa excelência está cansada, se esforçando bastante para presidir a comissão, mesmo não fazendo parte da mesa, e agradeço muito realmente a vossa excelência pelo espaço. Tem uma preocupação de certos parlamentares, não vamos aprovar uma reforma tão boa a ponto do Bolsonaro se reeleger em 2022. Que, primeiro, sim, é um negócio mesquinho de start, já de pronto. Você pensar numa perspectiva de um projeto que pode ter vindo do governo, mas tem absolutamente nada a ver com o governo. Se trata da discussão sobre o orçamento do país. Da perspectiva eleitoral, a eleição acabou de acontecer, o presidente acabou de vencer as eleições. A gente já pensando em 2022, se vai facilitar ou não vai facilitar. Primeiro que isso é mesquinho. Segundo, que é uma admissão de culpa da oposição. Porque eles falam, não, não vamos aprovar uma reforma muito boa para o presidente não se reeleger. Ou seja, eles sabem que se o texto original for pronto, for aprovado da maneira que, como veio do ministro Paulo Guedes, o crescimento do país vai ser tamanho que o presidente, nas palavras deles, vai ser praticamente imbatível. Ou seja, eles admitem que estão boicotando a reforma para o país não crescer, para o Bolsonaro não ter condições de disputar a reeleição. E me parece um medo exacerbado de disputar a reeleição no país com um clima de bonança econômica em 2022. Porque, por exemplo, no primeiro turno, durante a maior parte do tempo, não defendi, não fiz campanha para o presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, defendo, inclusive, que o meu movimento, o Movimento Brasil Livre, tem um candidato à presidência da República que dispute contra o candidato do governo, seja ele Jair Bolsonaro ou qualquer outro. Mas, para isso, eu não preciso boicotar o país, votar contra nenhum tipo de reforma previdenciária ou fazer nenhum tipo de mesquinharia. Se for para vencer o projeto de Jair Bolsonaro, disputando a reeleição, nas discordâncias que tenho com ele, apesar de também ser de direita, mas de uma direita liberal, diferente da direita da qual Jair Bolsonaro faz parte, vou disputar, ou o candidato do MBL, que eu nem teria idade para isso, nem tenho a pretensão, mas o candidato do MBL vai disputar e vai vencer ou vai perder no voto. E não para boicotar dentro do Congresso Nacional, pauta que é importante para o país, mas que pode lateralmente beneficiar o governo. Muito obrigado, senhor presidente.